A gente tá numa rotina diferente hoje, porque é feriado. E feriado a gente muda um pouquinho. Ai, tô falando baixinho, porque as crianças estão dormindo e o meu marido também. Então, só pra gente recapitular. A pia tá brilhando? Será que a minha pia tá brilhando? Vamos dar uma olhadinha? A gente recebeu amigos ontem, até uma e pouco da manhã. Ontem, ontem e hoje, né? Até uma e pouco da manhã. Vamos ver se a pia tá brilhando? Haha, brilhando, linda. Te amo, marido. Ó, deixa, ó, limpinha, arrumadinha. Sensacional. Delícia de feriado. Uma outra coisa, que não é comum, viu? Eu deixei o meu café, né, pra pré-treino pronto. Pra facilitar mesmo, porque eu não sabia que horas que eu ia acordar, então eu fiz essa escolha. Ó, não é habitual, porque eu faço o café da manhã de todo mundo de manhã, certo? Então, é um lanchinho, separei uva e vou tomar um chá. O chá tá ali no fundinho. Eu gostaria de tomar um leitinho quente, mas tá calor, né? Então, vai de chá mesmo. Feriado, academia fechada, mas tem que treinar. Então, treina em casa e beleza, pagou a dívida. A única missão que eu fiz do dia era cuidar do banheiro, fazer uma limpeza VAPT-VUPT durante meu banho mesmo. Mesmo após o banho, eu me troquei. Comecei a higienizar o banheiro, a parte seca. Coloquei dois algodãozinhos aí, eu coloquei um cheirinho. Depois eu me arrumei, que tem o arrume-se e pronto. Não fiz absolutamente mais nada no dia de hoje com relação a afazeres de casa. Beleza? Bom feriado!